Com uma proposta muito mais agressiva do que o Orfeu de cauterar a cura dos inimigos, o Afrodite Sapuri vem com essa mecânica de enfraquecer o meta de cura que está bem forte hoje no global. E por que não somar o cauter que nós temos do Orfeu com o anti-meta que nós temos aqui do Afrodite Sapuri? Nesse vídeo eu gostaria de complementar uma dica para vocês, porque estão tão hypados com o Afro Rocha, eu gostaria de mais gameplays, conferir mais sinergias com ele, e desta vez vai ser com o nosso Orfeu. Porém, quando cancelar a cura do Orfeu, ainda vai estar lá o Afro Rocha para as curas subsequentes do inimigo, ele está lá para anular também. Então é muito mais cauter de cura. E o legal é que temos a Sasha, que caso o oponente ataque o Orfeu e ele comece a ativar o seu contra-ataque e também dando assistência com a Sasha, dá para você renovar também esse anti-meta de cura naquele inimigo que você selecionar com o ataque básico da Sasha com a assistência do Orfeu. Então bora conferir algumas gameplays para vocês verem um pouquinho dessas sinergias e também algumas interações com o Afrodite e vai aplicar aí de anti-cura com alguns componentes aí novos que eu não trouxe no vídeo anterior. Então a nossa primeira play, que vai ser bem rápida, por isso que vai ter 4 replays, que normalmente eu gosto de 3, mas essa aqui foi muito rápida, é para verificar a interação dele contra o Hypnes, o inimigo que também tem uma Pandora, ok? Então vamos lá. Aqui eu já estou utilizando um Thanatos, né, para deixar a luta mais agressiva e tal, só que depois eu tirei porque as lutas ficam muito rápidas e a gente colocar personagens meta demais. Eu coloquei aqui a Sasha para dar aquela acelerada e nas próximas plays eu substituí pela Athena para dar aquela acelerada que o combo seria o Orfeu e principalmente o Afro-Roxo, né, muito mais na frente do inimigo. Então beleza, está ali causando dano, o Hypnus vai jogar, que ele curou a fila ali graças à Athena. Se eu tivesse ali o desacelerador, talvez poderia ter passado ali do nosso amigo novamente. Então ali, está bloqueando a cura, né, do Orfeu. Eu já invoquei aqui a Rosa do Submundo. Então ele vai curar zero e curar a minha equipe inteira, ó. Quer ver? Depois que ativar ali, né. Olha lá, ele curou a minha equipe inteira. 19 mil, curou novamente. Então o Afrodite, além dele causar o dano, que é pequeno, né, no inimigo, ele ainda causa esse roubo de cura que é muito show. Só que aí o Thanatos vai dar aquela finalizada ali no inimigo de praxe. Vimos nada, vimos nada, né. Aí acabou praticamente a luta, né. Então por isso que eu tirei o Thanatos, porque, né, se colocar aí personagens metagame demais. Algum jogador, teve um comentário falando assim, Ah, o Afrodite, ele foi top DPS na maioria das builds que eu mostrei ontem. O lance é que eu não estava colocando outros DPS tão top na build. Embora ele aqui superou o Thanatos, né. Mas o Orfeu foi o que causou mais dano, né. Porque eu estava só dando um ataque em área praticamente na luta. E aí o Orfeu causou muito mais dano. Então olha a discrepância aqui do dano. O Orfeu é um personagem top de DPS também. Então vamos para mais uma luta que foi o mesmo jogador, inclusive. Essa segunda luta eu perdi. O cara está com a Keront mó curiosa e usando a mesma estratégia do que eu. Então está super válido aí para apresentar na play, né. O Orfeu ali. E aí eu já coloquei o Thanatos pela Atena, né. Para eu ficar menos agressivo aqui na minha fight. Então vamos lá. No texto do Afrodite, que eu falei com vocês ontem no vídeo. Ah, mas tem vezes que a galera está com... Ele anula duas vezes por rodada. Mas tem vezes que ele está... Não anulando mais do que duas vezes por rodada. Isso está acontecendo mais com a Pandora, tá. Pelo que eu percebi aqui. Então ali, ele anulou ali. Só que foi do Orfeu. Anulou, só que agora que ele invocou a rosa, né. Tem que esperar ele invocar a rosa para a gente verificar o roubo de cura. Então o Akeront só aumentando o dano dele. Está bem da hora. Invoquei a minha rosa agora. Ficou uma na frente da outra. Fui atordoado pelo Akeront. Então o Afrodite é meio que fica como suporte de EPS. Ele lembra um pouquinho o Money Gold. Mas não com um dano tão agressivo como o Money Gold. Porque o Money Gold é muito dano de uma vez. O Afrodite, ele vai causando muito dano, mas pontual. Sabe, ele fica briscando o inimigo. Então olha lá. Não deu para ver, né. O cara usou um negócio que ninguém usa. Então, enquanto sai zero aqui no inimigo. O porquê também pode ser com o Orfeu. Só que infelizmente, a Pandora. É aquele lance. A Pandora, ela cura tanto. Que acaba que em algum momento. O Orfeu vai ficar meio inútil para ela, né. Olha lá. Ela vai curando. E curou aqui, ó. Tá vendo, ó. 80 mil o Afrodite. E aí, ela começou a curar normal ali a equipe inimiga. Aí, já comecei a roubo de cura. Aí, curou de novo ali. E não foi roubo de cura. Aí, ela curou normal. Então, eu acho que o bug está mais com a Pandora. Afinal de contas, a Pandora é um bug em campo, né. Ó, a Keront arrebentando ali no dano. Ela deu uma assistência maior aleatória ali com o Doku. Ó, a Rosa atacou novamente. Toda vez que a Rosa joga, ela causa um dano baixo nos inimigos e depois vai curar a sua formação também, baseado no dano. Só que, aparentemente, ele não está roubando roubo de cura. Só é feito de cura. Agora, roubo de cura está não. Depois, vamos até prestar atenção no roubo de vida aqui do Orfeu. Mas, ele não está bloqueando. Ela está vendo? O Orfeu dá o contra-ataque, aí bloqueia a cura. Aí, curou zero. Por causa do Orfeu lá. O Orfeu e o Afrodite estão com as notas musicais do Orfeu. Tancou. O ataque final, né. Baseado na quantidade de cura. Quanto mais ele roubou cura, mais dano ele causa, mas não está causando muito dano. Vocês podem ver, ele não causa tanto dano assim. Ela curou a Lone. Curou o Afro Rocho dele. Curou a própria Pandora. E curou a Obafka dele. Aí, a Pandora começa o bug dela, não para mais não. Enquanto não curar a equipe inteira, ela não para, né. Aí, já dei aquela curada ali, se não me engano. E aqui, reviveu o Orfeu, mas infelizmente eu faleci. Então, aqui, como o meu Odisseus está jogando depois das outras duas, ele consegue curar, né. Porque ele está anulando a cura que ele aplica com o tratamento na Sasha, na Athena. E aí, o Odisseus jogando em terceiro lugar, ele já fica mais estratégico, né. Agora, se o Odisseus jogar na frente, complica e muito a play aqui, viu. Mas o Afrodite, ele está bacana. O bacana do Afrodite aqui, é que muitos dos counters dele, está no meta, saca. Isso aí, que é o interessante. O problema, é quando a cura sai do meta, que ele vai dar uma enfraquecida muito boa. Mas o objetivo dele é esse, a proposta dele é esse. É enfraquecer as equipes de cura. E vamos ver se ele vai dar uma vingada, mas pelo menos o servidor aqui, ó, no duelo sagrado, está dando para criar uma expectativa positiva em cima, principalmente, do Odisseus, que eu curti para caramba. A galera usa bastante Pandora aqui, mas eu acho que é porque eu sou nível baixo e deve ter muitos jogadores que ainda não tem, né, todos os personagens também. E aqui não tem muito o que fazer, né, vou fazer o negócio de novo aqui do Odisseus. O Odisseus também, quando alguém falece, ele cura todo mundo. O Odisseus também, ele cancela, né, a cura do Odisseus. Isso aí é muito show. É, mas vai ficar nisso daqui até eu perder e o lance é o Odisseus divino, o Odisseus, né. E aí eu desisti e vida segue. Então tá aqui o dano aplicado, o Acheronte passou do Odisseus, inclusive, nessa play, mas o Alonio aqui foi uma vergonha. Mas o cara acho que não sabia jogar com o Alonio, acho que ele jogou em quem tava com a Sibiosa e aí deixou de ter um ataque extra. Então vamos para mais uma play aqui, mostrando, né, a interação dele contra a Saori, que ontem eu não consegui jogar no vídeo anterior, né, contra a Saori. O cara, infelizmente, aqui, ele tá no automático, né, o servidor chinês tá da hora, assim, pra fazer essas interações. Mas vamos, só pra vocês verem um pouquinho dele contra a Saori, que fica bem legal. Assim, bem legal, assim, por causa do combo, né, temos aqui o Ofeu e o Aphrodite. Então ele invocou aqui a Rosa. Vamos esperar ali a Saori começar a jogar. Então ela vai rodopiar. Aí dou o contra-ataque, né, pra bloquear, então... Aí eu vou jogar com o Mudoka, ela vai rodopiar. Eu vou causar dano em todo mundo. E vou curar a minha equipe inteira. Só que não mostrou, porque o jogo censurou, né, mas aqui eu levei uma cura, né, da Saori. Ataque final. E agora a... como é que fala? Ela tá vendo com a Sasha? E aí, com o ataque básico da Sasha, fica muito top. O ataque final é agora, me lembro dizendo. Causa muito pouco dano, infelizmente. Então vamos lá, a minha Sasha jogando. A Saori vai curar a minha equipe, né. Só que aqui, meio que não curou. Então lá, vai causar mais dano na equipe inimiga novamente. E ali, vocês viram? Aí parece que não curou, mas anulou, saca, a cura dela. Mas ali foi um pouco do Orfeu. E agora já comecei... Tá ainda ela até agora, causando zero de cura. E aí ela já vai falecer. Ah, não tem muito o que fazer, não. O cara vai... Já falecer ali. E é só suendo aí pra... Pra gente vencer. Mas só pra vocês verem um pouquinho dessa interação. Que, pô... É da hora, é da hora. Isso porque eu mudei a build, né. Eu tirei o Thanatos, porque deixaria muito mais agressivo aqui os inimigos não curando. E o Thanatos causando dano em área também. Mas vocês viram que dá pra bloquear bastante aí a cura da Saori e tal. E vamos aqui para a última play desse vídeo, né. E enfrentando uma equipe aqui bem agressiva. Onde teremos o nosso Odisseus, né. Para tentar alterar ele aqui. Então bora lá. Então já usei aquela aceleração aqui, né. Da minha build. Dual speed, né. Duplo speed. Já tem aí a Sasha também. O lance é que eu queria passar do Odisseus. Mas... Não dá pra passar do Odisseus, infelizmente. Mas ele não usou o tratamento na roda da 1, né. Também que fique indiferente. Então quando o inimigo tem assim apenas um único cura também. Tipo somente o Odisseus. Cara, fica muito show. Porque o Odisseus. Ele ativa uma cura fixa por rodada. E uma extra pra cada vez que alguém falece. Aí tem a parte do tratamento dele. Que ele vai curando toda vez que um aliado joga. Só que o que acontece. Se ele for o... Na frente da filha e olha que o Odisseus é um dos personagens mais rápidos do game. O Afro Rojo consegue dar um bom counter nele. Nesse aspecto também. E além de demais. Ainda vai curar isso aqui pinteira. Isso é muito roubado. A cura do Odisseus é uma cura excelente pra ser roubada. Então vamos lá. Na próxima rodada. Se não me engano ele vai ativar aqui a cura. Aí o ataque final do Afro Rojo. Vai esperar a galera atacar ali né. Começa assim. Vamos lá. Usei o meu aqui. Pra dar aquela curada. Porque eu tava precisando de PV. Olha lá. O Odisseus ele cura muito né. Aí já vou dar aquela anulada na cura dele. Olha só. Então o Odisseus com PV Full Life. Canon PV Full Life. Não vai acontecer. Então lá vai dando um dano na gente. Já causou o dano dele ali. Se não me engano roubou a cura também. Agora tem o lance do Odisseus né. Quando todo mundo joga. Vai aplicando uma cura. Agora a vez do Shuro. Roubou a cura do Shuro. Tá vendo? Só que qual que é o lance? Tava formando que é duas por rodada. Aí fica complicado né. Saber quando que ele vai ativar essa parte realmente do roubo de cura dele. Às vezes parece que ele tá tirando mais do que duas curas. Então fica um pouquinho ainda em dúvida referente a essas interações aqui. Que eu não entendi 100% do Aforroxo. Pô, é melhor. Porque se ele tá anulando mais de duas vezes. É melhor pra quem tá jogando com Aforroxo. Obviamente né. Lá vai ele de novo. Anulei a cura. Agora já curou. Tá vendo? Já deu uma curinha ali. Só que o Ophio não vai tancar. Se não me engano. Só que aí deu aquele revive. Botei ali o Tanaf pra dormir. O Ophio continua ali. Vai tentar eliminar meu Ophio. Só que não conseguiu. Deu bloqueio de cura ali no Yoga. Aí foi no meu Odisseus. Nada a ver aí no Odisseus. Acho que ele errou o dedo. Então já bloqueei a cura ali no Odisseus também. Aí tem menos inimigo né. Ele causou quase nada de dano né. Só que aí tem aquele lance. Quando tem menos inimigo. O Aforroxo. Ele começa a causar mais dano. Então ele pro final da luta. Ele começa a ser um personagem mais perigoso. Então ele finalizou. Aí ó. Já causou bastante dano aí no final fi. É muito dano que ele causou. Mas não o suficiente ainda pra superar o Orfeu. Mas pô. Chegou quase no Orfeu né. Então esse foi mais uma pouquinha das plays né. Que eu gostaria de compartilhar com vocês. Principalmente dessa sinergia que ele tem com o Orfeu. E é isso galera. Comenta aí o que vocês acharam. Do Aforroxo. Vocês estão aí com mais hype dele. Ainda estão com alguma dúvida. Se tiver com alguma dúvida. Deixa aí nos comentários. Realmente a parte ainda do lance da cura dele. Às vezes parece que ele tá amulando alguma cura. Mais de duas vezes por rodado de algum personagem. Fica um pouquinho confuso. Não sei se tá certinho ele desse jeito ou não. Mas no geral é isso daí. Que vocês estão vendo né. E comenta aí. Se tem mais alguma sinergia. Mais alguma dica. Referente ao Aforroxo. Deixa aí nos comentários. Quem sabe aí o seu comentário possa virar um vídeo aqui no canal. Valeu e fui. Tchau.